Acordai, acordai, oh beijo que dormís, embalar a dor, embalar a dor dos silêncios Vindo no clamor das almas vivis, a beijar a flor que dorme na raiz Acordai, acordai, oh beijo que dormís, embalar a dor dos silêncios De dormís no ar, de dormís no ar e nas multidões De incendiar gastros e canções, as pedras e o mar, o mundo e os corações Acordai, acendei de almas e de sóis Este mar sem cais, este mar sem cais Nem luz de faróis e acordai depois das lutas finais Os nossos herais que dormem nos globais Acordai Acordai